Olá pessoal, eu sou o professor Elton Kramer e estou aqui para convidá-los a participar do nosso novo projeto Direito Tributário para Concursos Públicos. Esse curso foi desenhado a pedido de vários alunos que queriam um projeto de estudos completo, didático e também com uma linguagem da advocacia pública. Por isso que montamos ele de uma forma modular, ou seja, além de a gente trabalhar com cada um dos conteúdos do Direito Tributário dentro desses módulos, ao final de cada módulo a gente vai resolver questões que já foram cobradas por bancas da advocacia pública. Ou seja, além de eu passar o conteúdo de uma forma gradativa, de uma forma aprofundada, eu também vou mostrar para vocês como esse conteúdo é cobrado em provas da advocacia pública. E esse curso vai atender tanto aqueles que já estão com estudo avançado no Direito Tributário, quanto aqueles que estão iniciando o seu estudo nessa matéria. Por quê? A gente vai iniciar os conceitos legais, os conceitos básicos do Direito Tributário, e vamos avançando gradativamente até atingirmos os conhecimentos mais aprofundados, mais polêmicos na jurisprudência dos tribunais superiores. Aqui comigo vocês vão ter aula de Direito Constitucional Tributário, vamos passar pelos princípios constitucionais tributários, princípios da anterioridade, anterioridade nonagesimal, vamos passar pelos temas mais polêmicos da imunidade tributária, a utilização da lei ordinária, a lei complementar, para regulamentar, por exemplo, as questões de assistência social, o conceito de tempos de qualquer culto. Depois a gente vai cair nas normas gerais do Direito Tributário, conceito de tributo, lançamento tributário. Em crédito tributário, por exemplo, eu vou mostrar para vocês como compreender a aplicação da decadência da prescrição tributária, o que é importante vocês gravarem para concurso público e depois a gente vai explorar um tema que é pouco trabalhado nos cursos online, que é privilégios e prerrogativas do crédito tributário, a atuação do advogado público nos processos de falência, na recuperação judicial. É um tema um pouquinho chato, mas também muito cobrado em concursos públicos. E principalmente depois desse módulo a gente vai resolver questões e eu vou te mostrar o que você deve gravar, principalmente para as provas objetivas de Direito Tributário. Depois a gente vai encerrar o curso tratando da exclusão do crédito tributário, anistia e isenção e encerramos com o tema administração do crédito tributário, administração tributária, que envolve conhecimentos a respeito de certidões de irregularidade fiscal e também sigilo fiscal e sigilo bancário. Então é um curso bastante completo e que eu tenho certeza que vai agregar muito conhecimento e muita técnica de resolução de questões para a sua prova de Direito Tributário. Aguardo você lá! 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 Aguardo você lá!